O Ministério da Economia divulgou o resultado da balança comercial da segunda semana de dezembro, que registrou saldo positivo. A tendência também ocorre no acumulado do ano. Na segunda semana de dezembro deste ano, a balança comercial ficou positiva para o Brasil em mais de 650 milhões de dólares. O resultado da semana passada foi atingido graças a exportações de 5 bilhões e meio de dólares e importações superiores a 4 bilhões e 800 milhões de dólares. Com o resultado das duas primeiras semanas de dezembro, o saldo no acumulado do ano é de quase 59 bilhões de dólares para a economia brasileira, que vendeu mais do que comprou do exterior no período. Em dezembro, houve altas nas vendas da agropecuária e das indústrias extrativa e de transformação, com destaques para o minério de cobre, petróleo bruto, produtos semiacabados de ferro e aço, além de soja, café e madeira.